Os maiores desastres naturais do Roblox Pode acontecer Será que a gente vai sobreviver? É chuva, Marcos, é chuva, é chuva Corre pra dentro É sério, é sério, olha pro céu Fechou, muita nuvem Corre pra cima Corre pra cima não, acho que eu vou ficar aqui embaixo Pode ser, olha aí, o que é isso? É um tornado É um tornado Ele me pegou Ele me pegou Tô aqui, tô aqui Não, não Game over O tornado simplesmente começou E pegou o primeiro Olha isso Ele já levou a casa inteira, Marcos Não é a casa, é a escola Ah, é uma escola Minha perna Eu tô aqui preso, Fih Minha perna, Marcos É seu cabelo? Eu tô preso Estou preso nos entus, me ajudem Por favor, socorro Eu não consigo O que eu faço aqui? Aê, eu tô vivo Não, meu Deus Eu não consigo Mas eu tô feliz Olha como eu tô feliz Chega dando um like no vídeo E se inscreve no canal Branco Alagames Porque eu não tô mais um vídeo Eu tô vivo e feliz, ó Tá tudo bem Eu tô vivo Tô sem cabelo Tem uma perna Meio braço Mas eu tô vivo Eu tô vivo É o primeiro da lista Qual será o próximo desastre? Mas será que é um enxergo? Ih, eu não voltei ao normal É assim mesmo? Eu acho É assim? O que tá acontecendo comigo, Marcos? Deixa eu pegar a bexiga Nem bexiga eu tenho, Marcos Eu tenho Zona de lançamento Jora de lançamento Lançamento Qual será o próximo desastre natural? Eu acho que isso é terremoto Então fica lá fora Fica lá fora É o que? Terremoto? Não, se for um terremoto Eu não vou subir nesse prédio aí Sim, não, mas tem que subir Se for um terremoto Não fica aí Eu vou ficar aqui embaixo Porque vai cair tudo Cada hora é um desastre natural diferente A gente não sabe o que está por vir Pode ser um tsunami Pode ser um enxergo Pode ser um tornado O que vai acontecer, Marcos? Tchau O foguete subiu Acabei de ganhar um emblema Rocketscape Vamos esperar agora Chuva de meteoros Aqui, aqui, aqui Já estou aqui Já estou aqui Protegido Aqui ninguém me pega Se um tento vai cair na nossa cabeça Já era Já era a cabeça de alguém O que é mais seguro? É ficar aqui Ou é ficar correndo lá fora? É ficar aqui Está chovendo meteoro, Marcos Não sai É sério Não Alguém saiu ali Tchau, tchau Alguém saiu É Ah, é só ficar parado lá no canto Vamos? Vamos 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 Uh, uh Vamos ficar todo mundo junto É, todo mundo junto Todo mundo aqui Mas não cai Aqui no canto Ah não, não Caiu um do meu lado Ah não estou Eu estou muito baixo agora Estou muito baixo Pera, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, muita calma, eu vou subir na cabeça de alguém aqui, ó, tô em perigo, aí, aqui eu tô protegido. Eu sobrevivi 10 vezes, ganhou mais um emblema, Marcos, parabéns. Ih, eu não volto ao normal, Marcos, cadê meu gorro? Então pega, pega, se você perder um desastre, eu acho... E se eu apertar aqui e reiniciar, consigo ou não? É, não, reiniciar, vai, vai reiniciar. Deixa eu ver, reiniciar, bum. Mas aí você perdeu. Será que eu vou voltar ao normal? Mas assim você, eu acho. É, voltou ao normal. E a sua mexiga tá de volta. Ah, é, mas agora eu tenho que esperar a rodada acabar, né, vou acompanhar você então. Então, entra no helicóptero, entra no helicóptero. É sério, entra, entra. Entra no helicóptero, pode ser chuva de meteoro e você não vai conseguir sobreviver. Vamos ficar aqui. Aí entra no helicóptero. Eu vou ficar aqui. Ah, eu tô vendo lá no fundo de você, ó. Tem um subindo na torre. E se você subir nessa torre? Não, isso é muito alto. Inundação. Sabe na torre, sabe na torre. Corre. Todo mundo subindo na torre. Corre, 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 corre. Olha isso. Não! Uau! Não. Eu caí muito alto. Oh my God! Eu tava falando e aí pulei e aí caí muito alto. Vai dar tudo certo, Marcos. Agora você chegou aqui, né, cadê você? Ô, Marcos, aqui. Tá escondido. Você foi pro segundo andar? Né, sim. Eu acho. Cadê você? Ah, tem que ter... Ó, Marcos aqui. Tem que ter que me pegar. Vou pegar a minha bexiga, ó. Vamos fazer, pega, pega, vai, vamos fazer. Pega, pega de bexiga, vai. Ai, corre, corre. Não me pega, não me pega. Cadê você, Marcos? Aqui. Vou pegar, vou pegar. E se eu cair aqui, acontece o quê? Não é nada. Ah não, é vidro. E a próxima rodada, começa a que horas? Não sei. Eu acho. Ô, eu caí. Três pessoas do nosso time branco ala me deu, inclusive. Três pessoas sobreviveram ao último desastre. Vai começar, vai começar. O resto das pessoas ficou eliminado. Time branco ala chegando. Lembrando que todo mundo que a gente cruzar, que tiver roupa branco ala, eu vou estar adicionando aqui como amigo. Posto. Posto? É. Um posto de gasolina. O que pode acontecer num posto de gasolina? Eu acho que é um terremoto. Eu acho que pode ser um incêndio, Marcos. Eu tenho certeza que é um terremoto. Temos um posto, temos um mercadinho e temos uma torre. É. Se for uma inundação, o melhor é subir na torre. Se for um incêndio, o melhor é correr. É. Se for um terremoto, o melhor é ficar fora de edifícios. E se é um tornado, tem que... Casas. E se é um tornado, tem que sair do caminho. E se for um tornado, esquece. É, tem que sair do... Deite e chora. Tem que sair do caminho. Tsunami! Não, 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 não. Terremoto! Oh, não, 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 não. Tem uma onda vindo lá atrás, Marcos, Marcos. Terreno alto, é terreno alto. É tsunami. O que eu faço? Chegar a torre mais alto. Torre ou em cima do posto? Não! Aqui, será que eu consigo? O que aconteceu? Você caiu da torre? Caiu. Ai. Tá vindo a onda. Será que aqui eu sobrevivo? Vamos ver. A onda está chegando. Essa onda parece uma parede. Eita, passou a onda. Uuuu. Deixa eu ver do outro lado. Sobrevivemos? Não, não sobrevivemos. É porque a água é muito forte. Sabia que eu aprendi... A onda levou tudo. Sabia que a água é muito forte, que cons... Sabia que eu aprendi isso em escola? Que a água é muito forte? A força da natureza é incrível. Não é? E eu não consegui. Ah, eu vou cair. Vou cair. É, pega, 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 pega. Então me espera. Não cheguei, não me peguei. Corre! Cheguei! Ah! Peguei, peguei, peguei. Ah, que é a minha vez. Sua vez, sua vez. Duvido você me pegar aqui, ó. Pique esconde, é pique esconde. Ó, duvido, ó. Duvido você me pegar aqui, ó. Ó, duvido, ó. Duvido. Bye, bye. Vai começar a próxima rodada. Vai começar a próxima rodada. O que você acha que vai ser agora? Qual o desastre? Terremoto ou tornado? Terremoto é difícil, hein? É. É só ficar aqui e aí ficar tipo assim, ó. É que todos são difíceis se você parar pra pensar. Se é terremoto, você não pode ficar dentro. O mais... Se é enchente, você tem que subir. É difícil de vidro. Ih, isso tá com pinta de terremoto. Ih, meu Deus. Imagina um terremoto num edifício de vidro. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui na porta. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu vou ficar aqui na porta. Eu vou ficar aqui na porta. Se for enchente, eu subo. Se for um terremoto, eu saio. Se for um incêndio, eu saio também. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica aqui na porta. Vou ficar aqui. Nem dentro, nem fora. Pronto? Eu tô preparado pra entrar, pra sair, pra gritar ou pra chorar. Time Brancoala. Vai começar, vai começar. Todo mundo atento. Todo mundo atento. Esse jogo é bom, né? É legal. Pra aprender em casos de emergência o que fazer. Vira o mortal. Saiam de perto. Saiam de perto. Qualquer espirro pode ser mortal. Sai, sai, sai. Ninguém perto de mim. Não, 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 por favor. Não venha perto de mim. Por favor, evite multidões. Não. Tá todo mundo vem atrás de mim, Marcos. Eu vou me jogar na água. Eu vou me jogar na água. Tá. Não, não, não. Estou se espirrando? Não. Não vai. Sai, sai. Sai, tu tá me seguindo. Não. Dá pra saber quem tá com o vírus? É, só se der uma bola. Ah, e esse aqui? É, acabei. Ele espirrou. Olha quanta bola roxa saiu. Sai, 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 sai. Nossa, tem muita gente. Não. Não. Estão indo muito vírus espalhado, Marcos. Sai, 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 sai. Por favor, não posso encostar na bola roxa que é vírus. Mais um espirro. Não. Não. Tem espirro pra tudo que é lado. Não. Não. Estão espirrando e nem sai. Estão fazendo de propósito, Marcos. Estão fazendo de propósito. Não. Não. Sai. Não. Não. Ele tá me espirrando. Sai. Ah, eu peguei o vírus. Acho que sou eu. Que pouco. Eu acho que eu tinha pego o vírus. Porque era o meu personagem que tava espirrando. Falando em time brancoala, lembrando que temos um time oficial dentro do Roblox. O link tá na descrição. O grupo se chama time brancoala. E a gente tem o nosso próprio Star Code. Boa, Marcos. Muito bem lembrado. Agora temos um Star Code oficial dentro do Roblox. Toda vez que você for adquirir Robux dentro do Roblox, você coloca o nosso Star Code brancoala para apoiar o canal. Isso é muito legal. Aqui é terminante. Ai, chuva de novo, Marcos. Eu olhei pro céu e fechou o tempo. Chuva. Então isso não é tempo. Eu não sei se eu subo naquela caixa d'água. Se eu entro nessa casa... Vou ficar dentro nessa casa aqui. Ou se eu pego minha bexiga e vou voar. Vou ficar de bexiga. Vou ficar em cima dessa árvore. Pronto. Decidido. Esperando a chuva passar. Sai! Sai agora! Sai! Sai pra dentro da casa! Sai! Dentro da casa, dentro da casa. Corre! Ufa! Será que aqui eu consigo sobreviver? É... O telhado vai cair. Tá brincando. O telhado vai cair. Não! Não brinca comigo! Eu acho que o telhado vai cair. Tchau, tchau! O telhado vai cair. Eu vou ficar aqui. Ah, eu tô aí! Ei, desapareceu! Eu vou ficar aqui, que acho. O telhado da casa caiu. O que eu falei? Olha lá. O telhado da casa caiu. A casa caiu. Eita, esse telhado vai cair também. Só digo isso. Eu vou ficar aqui preso, ó. Eu tô aqui pro detesivo. Eu tô aqui pro detesivo, pai. Vai, eu tô aqui pro detesivo. Onde você entrou, Marcos? Eu preciso de uma proteção melhor. Isso aqui vai quebrar. Esse teto vai cair. Tá verde, ó. Vai cair. Ele vai quebrar, pera. Ah, tá mais verde. Aqui, eu vou ficar bem embaixo desse ferro, ó. Pronto. Aqui. Ufa. Não, aqui, aqui, aqui. Gostei, gostei. Aqui é boa, aqui é boa, boa, boa. Tchau! O telhado quebrou. Marcos, aqui, ó. Peraí, peraí. Eu quero... E cadê, ó? Ah, eu tô ali também. Sobrevivemos. Olha, é bem. Toma! Isso mereceu. 20 mil likes. Quer dizer, 20 milhões. 20 milhões de likes. Ou 20 milhões. 20 milhões. Falando em milhões, aqui no canal Brancola Games, estamos rumo a 1 milhão. A gente consegue crescer esses inscritos. O quê? A gente consegue crescer esses inscritos. Consegue crescer inscritos? É. Assim, a cada dia que passa, né, Marcos? É. Cada dia passa e todo mundo se inscreve. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, né? Ah, não. De novo, não. Chuva, não. Ah, não! Inundação! Inundação! Subam! O mais alto possível! Vai inundar. Isso vai inundar muito rápido. Sobe, 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 sobe. Eu acho que aqui a gente tá seguro. Eu tô ali... Essa coisa aí é perigosa. Eu caí. É, caiu mesmo. E qual era o desastre? É o que eu não vi. Inundação. O que é inundação? Inundação é o que tá acontecendo agora nos meus olhos. Ai, gente, você quer dizer? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui! Fui!